A nossa visita a Nova Iorque foi, primeiro, para estreitar as nossas relações com as Nações Unidas, que são muito boas. Estou a falar de relações de trabalho com o sistema das Nações Unidas. E, segundo, é para falarmos também da complementariedade que a República de Angola tem levado a cabo no que diz respeito às iniciativas regionais, que são, na verdade, também iniciativas que interessam o sistema das Nações Unidas. E, neste âmbito, nós tivemos um encontro, como vamos começar pelo número um, que é o secretário-geral das Nações Unidas, a quem transmitimos, não é, as mensagens do presidente da República no que diz respeito aos processos que ele tem levado a cabo. Estou a falar do processo de Luanda no que diz respeito à RDC.